Tudo bom, gente? Hoje eu vou fazer uma torta de maçã aqui em casa, que ela já está no meu Instagram, no meu site e também no YouTube. Mas é uma torta que é a predileta da minha filha, ela adora. E como faz um tempo já que eu postei, eu vou mostrar pra vocês de novo como é que faz, porque realmente a torta fica deliciosa. Vamos lá fazer. Então, aqui eu tenho uma xícara e dois terços de farinha de trigo, que dá 250 gramas, 160 gramas de manteiga. É fácil a manteiga, porque aqui, olha, vem marcado o quanto tem, né? Na embalagem, a gente vê facilmente aqui que tem 160, é fácil de cortar aqui. E agora eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar e vou começar a mexer essa massa com a ponta dos dedos até ficar parecendo uma farofinha, assim, com as duas mãos. Com a ponta dos dedos, assim, a gente vai apertando a manteiga, misturando com a farinha. Agora que tá, assim, já bem farofinha, misturada, eu vou entrar com um ovo inteiro e uma gema, tá? Então, vou colocar aqui na minha mistura e vou, com a mão, misturar, assim, e formar uma massa uniforme agora, que eu vou embrulhar no plástico filme e levar pra gelar um pouquinho, tá? Ela tem que engelar pra ficar um pouquinho mais firme, senão ela fica muito mole nesse calor. Massa pronta, embrulhadinha, geladeira por meia hora pra ela firmar um pouquinho. Tá aqui o seguinte, já tá geladinha a minha massa, eu tiro ela daquele plástico filme, ela ficou na geladeira meia hora, já deu uma firmada, tá? Então, venho assim, forrei aqui com duas folhas de plástico filme a minha bancada, venho na massa, dou uma apertadinha nela com a mão, ela tá bem geladinha, assim. E agora, eu entro com mais duas folhas de plástico filme por cima, porque, por que que eu faço isso? Porque eu acho mais prático e assim não suja toda a cozinha, sabe? Não suja a bancada, porque o plástico protege, né? Então, venho aqui, corto uma e outra, e agora, vou abrir com o rolo, assim com ela, entre as duas folhas de plástico filme. Pego o rolo e abro entre as duas folhas, olha como é fácil, tá? E aí, quando ela começa a pegar, não querer ir mais, não querer abrir mais, a gente entra, tira essa folha de cima e continua abrindo, porque, às vezes, a folha de cima segura, olha, aí vou abrir bem redondinha pra forrar direitinho a minha forma. Então, eu vou pegar a forma pra mostrar pra vocês. Vou abrir um pouquinho mais redondinha aqui do lado. A forma que eu vou usar, ela tem 23 centímetros de diâmetro e ela tem um fundo de vidro, que eu trouxe de viagem dessa loja Surlatable, nos Estados Unidos, tá? Então, vamos lá, deixa eu tirar, então, as folhas de cima da minha massa, as duas de cima, deixo as duas de baixo, aqui, e vou colocar a massa pra forrar, pronto, pra forrar a minha forma. Então, eu pego aqui e levo ela com a mão, enfiando a mão por baixo da massa, venho com ela na minha mão, coloco na forma. Aí, entro com ela toda, assim, que a gente vai querer que cubra toda a lateral. Então, entro com o plástico, assim. Depois, eu acerto aqui com as mãos, eu acerto bem o que sobrou, olha, aqui tá sobrando massa, tá? E onde tá faltando, onde tá sobrando. Então, a primeira coisa que eu faço, eu entro com o rolo por cima, porque ele vai me tirar esse excesso de massa da lateral. Então, entro com o rolo, tiro esse excesso de massa que sobrou aqui, e aí, com esse excesso, eu vou acertar, aqui, olha, tiro todo esse, deixo aqui, vou acertar os lugares que estão faltando, e o que sobrar é só congelar, escrever massa gelada, massa doce, né, pra lembrar que tem açúcar, que é doce, e pronto. E aí, pode congelar e usar uma outra vez. Então, aqui, acertar bem agora com as mãos, deixar bem retinho. Não vou tirar o plástico, tá? Tirar assim só pra acertar a massa. Mas ele vai ficar aqui, e eu vou assar com os feijões, com o plástico. Vou mostrar pra vocês. Tirar só um pouquinho, assim, pra acertar bem a massa retinha. Assim. Aqui, vou tirar esse excesso. Acertei com a mão a lateral. Agora, aquele mesmo plástico que tava aqui, eu vou deixar ele em cima da massa, aqui, e ela vai proteger do feijão. Eu tenho esse feijão, que eu uso só pra assar a massa, porque uma vez que você assa o feijão, ele não pode ser usado de novo, tá? Pra comer. Então, eu guardo assim aqui o feijão. Já é um feijão separado. Vou encher aqui a minha forma. Eu encho ela toda, porque eu quero que segure... O objetivo do feijão é segurar a lateral toda retinha, certinha aqui do lado, tá? Assim. Vem o feijão até em cima. Agora, a única coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a tesoura e cortar um pouquinho o plástico, pra não ficar o plástico demais sobrando dos lados, e encostar na grelha, que ele pode esquentar. Então, pronto. Ele não queima, ele pode ir pro forno a 180 pra assar a nossa massa. Ela vai ficar 15 minutos. Eu vou tirar o feijão e vou deixar mais um pouquinho pra terminar de assar. Sempre lembrar de colocar o despertador, tá? 15 minutos pra não ter erro, tá bom? Enquanto isso, agora eu vou cortar a minha maçã. Aqui eu tenho oito maçãs. Como hoje a maçã não tava muito grande, ela normalmente poderiam ser sete, se a maçã fuji for daquela bem grande. Senão, oito dessa, mais tamanho médio, um pouco mais pra menorzinha, tá? Então, você pode ou descascar antes, ou partir ela em quatro, e aí descascar. E aí, eu vou usar uma faquinha menorzinha pra descascar, que é mais fácil. Olha, tira a semente, descasca. E aí, eu vou mostrar como que a gente vai... Olha, deixa eu mostrar como que a gente vai cortar todas elas. Então, peraí, deixa eu só descascar algumas. Já tenho aqui duas maçãs descascadas. Então, deixa eu mostrar como que a gente faz. Olha, eu vou entrando com a faca, muito simples. Depois, venho com elas todas aqui e corto todas iguaizinhas, o tamanho igual, tá? O principal é fazer de modo que fique tudo igual, de mesmo tamanho. Então, vamos lá? A gente entra, corta mais ou menos esse tamanho assim, olha, picadinha. E aí, eu vou colocar elas no bowl. E vou colocar já essas duas e regar com o suco de um limão tai chi. Tava um limão bem grande, tá? Porque aí, e vou mexendo, conforme eu vou pondo aqui as maçãs, pra elas não escurecerem. Então, vamos lá? Vou cortando todas igual, assim. Então, duas maçãs cortadinhas, assim, olha, todas mais ou menos igual ao tamanho. Pego meu um limão tai chi, já rego elas e mexo bem pra ficarem todas com esse limãozinho. E agora, vou cortar todas as outras e cada vez que eu coloco uma aqui, eu dou uma mexida pra ela pegar no limão também, tá? Então, isso é a maçã. Agora, tocou o despertador da massa. Deixa eu tirar do forno. Quinze minutos no forno. Olha como ela começa a ficar douradinha nas laterais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar um pouquinho esfriar, só o suficiente pra eu poder tirar esse feijão daqui. E volto ela pro forno de novo, tá? Vou pegar o plástico, peraí que eu tô filmando aqui, não consigo enxergar. Pego o plástico, vou puxando, segurando e tiro todo o feijão daqui. Olha como sai todinho o feijão, é só puxar o plástico. E agora, ela fica, assim, com essa marquinha de feijão no fundo, mas o fundo precisa assar um pouquinho mais. Então, eu entro com ela mais cinco minutos, mais ou menos, eu mostro pra vocês quando ficar boa. Olha, gente, ficou bem douradinha. Ela tem que tá completamente assada, porque ela não vai mais voltar pro forno. Então, eu deixei mais dez minutos, tá? Pra ela ficar com essa cor, já começando assim a tá bem, bem assadinha mesmo. Então, pronto. Deixa ela agora esfriar. Enquanto isso, vou fazer o meu recheio, preparar as maçãs. Agora, eu tô aqui com toda a minha maçã já cortadinha. Então, eu vou pegar meia xícara de açúcar, vou colocar numa panela. Eu tenho essa panela aqui, é de alumínio, bem pesada, assim, bem boa pra fazer doce, sabe? Então, eu vou deixar aqui o açúcar derreter. Eu quero que ele fique numa cor bem dourada, um dourado bem bonito. Aqui o caramelo, olha, já tá dissolvendo, pegando uma cor. A gente quer ele assim, dourado, bonito. Deixa ele dissolver todo. E eu já tô aqui com a meia xícara de água pra entrar. Olha, deixa eu ver. Tem que tá todo dissolvido. Só tomar cuidado pra não queimar, né? Então, ele tem que tá assim, olha, um pouquinho mais. Cor bem caramelo mesmo. Olha, agora tá começando a sair uma fumaça. Tá bom. Eu vou pegar e vou virar. Cuidado, porque ele sai um vapor. Meia xícara de água. E aí, essa bala que se forma, ela vai dissolver com esse pouquinho de água. A gente espera, eu vou abaixar o fogo e deixá-la dissolver no fogo baixo. Agora que dissolveu completamente a minha bala aqui, eu vou entrar com as maçãs, todas elas aqui. E é o seguinte, a gente vai deixar mais ou menos 25 minutos as maçãs cozinhando, porque elas soltam bastante água. Olha, essa panela, ela é grande, tem 28 centímetros de diâmetro, tá? Porque tem bastante maçã. Mas a maçã, ela vai diminuir de tamanho e vai soltar bastante água. Vai mudar de cor. Eu vou mostrando pra vocês conforme eu vou fazendo aqui. E sem parar de mexer, vamos sempre mexendo, tá? Pra esse caramelo pegar nela toda. Olha, passados 10 minutos, olha como forma bastante água, tá? Olha só como que forma. Então, aqui eu ainda vou esperar, que a gente quer que essa água praticamente seque. Vai ficar mesmo os 25. Vou mexendo. Então, vamos lá, vamos fazer nosso creme. Olha só, numa panela fora do fogo, eu vou colocar um litro de leite. Eu tô usando leite fresco, tá? Mas você pode usar o leite de caixinha, não tem problema. E esse meu um litro, eu vou tirar um pouco dele. Vou deixar aqui um pouquinho, olha, deixa eu ver. Um tanto assim, umas 200 gramas, uns 200 gramas. E vou já misturar aqui do lado, eu tenho a minha maisena. 90 gramas de maisena, amido de milho, que deu 10 colheres de sopa. Vou virar esse resto de leite aqui. Porque depois eu vou misturar e vou colocar essa mistura de maisena aqui na minha mistura principal. Então, aqui eu tenho o leite, vou colocar uma xícara de creme de leite fresco, pode ser o de caixinha ou, eu tô usando esse aqui, pode ser de caixinha ou o de lata, tá? Vou colocar uma lata de leite condensado inteirinha, 395 gramas. E agora, eu coloco a baunilha, eu vou usar essa pasta que eu achei aqui no mercado, olha, em pó e o tartufo, achei na Casa Santa Luzia. E vou colocar uma colher de sopa dela. Olha, é bem bonita. Já tá quase que no final que eu tenho usado essa, quando essa acabar, e ela tem os grãozinhos, tá vendo, da baunilha? Então, ela é bem boa. Vou pegar ela toda aqui, vou colocar uma colher de sopa. Você pode também colocar a essência de baunilha, tá? E aí, eu vou colocar também duas gemas, eu já peneirei aqui do lado, e vou colocar, então, duas gemas nessa mistura. Tudo isso fora do fogo. Agora, eu vou levar essa mistura pro fogo, e depois que ferver, aí que eu vou entrar com aqui do lado, que eu tenho a minha maisena aqui com leite, tá? Enquanto eu espero aqui ferver, isso aqui tem que ferver, tá? Essa mistura. Eu vou mostrar, a minha massa aqui tá pronta, gente. Olha, ficou realmente, deixa eu ver, ficou exatamente 25 minutos. Ela, como que a gente sabe quando tá pronta? Quando praticamente seca o fundo da panela. Olha, eu vou até desligar já o fogo. Ele ficou cozinhando o tempo todo no fogo médio. Mexi bem aqui a maisena com leite, tá? Porque ela tinha meio que endurecido, é só mexer que ela dissolve de novo. Então, pronto. Agora, aqui tá fervendo uns dois minutinhos só, fogo baixo, fervendo. Eu vou entrar com a minha maisena e mexer sem parar, tá? Com ele fervendo mesmo, fogo baixo. Vou entrar. Agora, o que que acontece é que essa maisena, ela precisa cozinhar aqui. Então, essa mistura vai engrossar e eu vou deixar aqui pelo menos cinco minutos cozinhando. Quer ver? Ela já vai começar a engrossar. Vai virar um creme, olha. E a gente vai ficar aqui nesse fogo baixo. Cinco minutos, tirando dos lados, mexendo embaixo, pra ter certeza que não vai grudar, não vai queimar a lateral. Então, passados cinco minutos, olha, o meu creme, ele tá bem lisinho, não formou grumos, tá? Se o senhor tiver com um pouquinho de grumos por causa do amido de milho, você pode passar nesse momento na peneira. Esse aqui não vai precisar, olha, tá bem, bem lisinho. Então, eu vou desligar o fogo, vou pegar aqui o creme e virar numa assadeira. Deixa eu mostrar pra vocês, vem cá. Aqui, assim quente, viro numa assadeira e vou pôr um plástico filme por cima. Deixa eu só pegar a colher e virar tudo aqui. Então, virei todo ele numa assadeira, espalho e agora vou colocar o plástico filme por cima, pra não formar aquela crosta mais grossinha no creme, sabe? A gente põe o plástico filme e encosta no creme, completamente encostada, porque aí ele não forma a crosta. Vamos lá, deixa eu pôr direitinho aqui, assim. Vou cortar e aí vou ajeitar bem direitinho, peraí. Então, gente, toda coberta. Espero esfriar um pouquinho e aí ponho na geladeira até estar completamente gelada pra terminar a montar meu doce. Aqui tá a minha maçã, que eu também tô esperando esfriar. Então, tudo vai esfriar junto, a maçã e o creme, os dois na geladeira. Então, aqui eu tenho o meu creme, que tá bem geladinho já. A maçã também gelada, tá tudo gelado. E a minha massa aqui do lado, que já tá assada, fria, né, aqui. Então, vamos começar a finalização. Eu vou tirar o plástico que ficou em cima dessa massa e vou trazer essa massa pra cá, colocar num bowl. Opa! Virar ela toda no bowl aqui, porque o que eu quero é deixar ela de novo cremosa, como ela tava. Quando ela gela, ela fica assim mais durinha. Então, pode ser com uma batedeira, só dar uma rápida batidinha, ou com o próprio fuê, só vou dar uma, olha, uma rápida batida e ela já volta a ficar cremosa. Olha só, tá vendo? O creme deu bastante creme, tá vendo? Então, seria metade embaixo das maçãs, metade em cima. Tô achando que é muito. Vou colocar um pouquinho menos da metade. Deixa eu colocar aqui e ver se vai dar certinho a quantidade ou se vai sobrar um pouquinho, peraí. Vou colocar aqui, forrar o fundo da minha torta com esse creme. Deixa eu espalhar com uma espátula. Então, eu vou vir aqui. Então, olha só, até quase metade da minha forma, eu coloquei um pouquinho mais, alisei aqui com a espátula, tá? E agora eu vou entrar com a minha maçã. A gente mexe ela bem antes de colocar, porque às vezes fora uma caldinha embaixo. Então, vou colocando. Aí, o que eu faço é, eu coloco um pouquinho, vou colocando do lado e depois venho com uma colher e espalho bem aqui por cima. Vou colocar toda a maçã. Coloquei a maçã, dei uma boa assentadinha nela com a colher, assim, olha, com a parte de baixo da colher. E eu vou mostrar pra vocês que sobrou um pouquinho aqui, olha. Daria meia xícara, assim. Então, essa forma tem 23 centímetros de diâmetro. Eu tô vendo que a quantidade que eu fiz aqui daria pra uma de 25, tá? Se você tiver uma forma de 25, agora eu vou colocar o resto do creme por cima. E aí, vou espalhar e vou finalizar. Alisar bem direitinho até em cima ficar retinho com o resto da massa aqui. Se subir um pouquinho é só tirar. Assim, olha. Lisinho. Então, deixa eu falar de novo, eu já falei, mas eu vou repetir. Sobrou um pouquinho do creme e sobrou um pouquinho da maçã. Aqui uma xícara de creme, meia xícara de maçã. Daria pra fazer uma torta um pouquinho maior, tá? Então, agora é o seguinte, finalizado, a gente vem com canela em pó. Eu tenho a canela assim, da Bombay, que eu viro num potinho que tem um araminho e que pra ela sair bem espalhadinha e coloco inteirinha de canela. A torta, ela é com canela. Como não vai canela na maçã, a gente coloca canela por cima. E, na verdade, pode parecer muito, mas na hora que você corta e mistura essa canela com a maçã, fica muito bom. Então, eu coloco bastante, cobrindo todo o creme. Então, gente, olha só. Agora, vou desenformar, então. Muito simples, tá? Acabei de montar, tá? Desenformo. Vou colocar aqui no meu prato de servir. Olha, se você não quiser colocar junto com a parte de baixo, é só colocar uma folha de papel manteiga, né? E tirar nessa hora, tirar com a faca, tirar o fundo, tá? Então, deixa eu cortar um pedaço pra vocês verem como fica essa torta. Deixa eu cortar uma fatia pra vocês perceberem o que é de gostosura essa torta. É demais. Então, olha só. Vamos lá. Levantar aqui um pedaço. Deixa eu ver se cortou bem direitinho. Até embaixo. Foi. Opa! Pronto. É assim, olha. A maçã mistura com creme e fica essa coisa maravilhosa. É assim, olha só. É assim, olha só. Obrigado.